Hoje nós estamos recebendo a fisioterapeuta Patrícia Nunes, que ela vai falar sobre a técnica da mesa de tração. Ela é fisioterapeuta e especialista em postura e dor, né? Já tive a oportunidade de trabalhar em vários momentos aí a minha postura com ela, as dores. Inclusive na pandemia ela trouxe muitas dicas para as pessoas que estavam em casa e sofriam com dores, não podiam ir para o médico nem fazer os tratamentos com fisioterapeuta. Então ela ensinava dicas, como ensina até hoje, para que a gente possa fazer ao acordar, ao dormir, para que a nossa vida e a nossa postura fiquem bem melhor. Boa tarde, doutora Patrícia. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Agora deu certo para ser ao vivo, né? Obrigada por dedicar o tempo, porque a vida dela é corrida, viu gente? É um prazer estar aqui. Eu quero poder contribuir com esse momento. E saúde sempre é importante. Sempre é importante. E quem não sente uma dor, quem não às vezes, por a questão da postura ali no trabalho e tudo, acaba ficando com a postura meio que desorientada e a gente tem que estar com opções para que a gente possa estar realinhando corpo, alma e coração, né? Então a gente vai agora iniciar o nosso quadro de saúde com a nossa vinheta. E você que está em casa, conhece a técnica da mesa de tração? É uma novidade. A doutora Patrícia trouxe para cá, para a Teresina. Eu já tive a oportunidade de utilizar a maca de tração, na verdade, né? Chama de maca, chama de mesa. Mas ela é utilizada como parte de um plano de tratamento mais abrangente. Quais são os outros componentes? Para quem não está em casa entendendo, pode já colocar as imagens para a doutora explicar os outros componentes comuns desse plano, doutora. Então, inicialmente, eu vou fazer uma avaliação do paciente, entender a queixa, o histórico, o que ele tem já de diagnóstico e traçar um diagnóstico fisioterapêutico. Sim. Em que a maca de tração, ela vai entrar como uma ferramenta. Porque existe também técnicas manuais, existe outros aparelhos também que a gente agrega, porque eu sou especializada na área de postura e dor. Então, a gente tem como objetivo diminuir esse processo de dor, ajudar a liberar músculos, articulações, dar esse equilíbrio articular e trazer saúde ao paciente. A gente está vendo esse movimento que você está fazendo, inclusive na região lombar, que acaba que muitas pessoas têm já há algum tempo hérnia de disco, discopatias, e não só na lombar, como também na região cervical e outras partes da coluna, né? Então, a gente tem tantos diagnósticos de hérnia, como também abalamentos, protrusões, na região lombar, na região cervical, em que a maca de tração, ela vai ajudar a melhorar esse espaço articular. Melhorando esse espaço articular, você observa aí que a gente, com o movimento da mão, você observa o que é que acontece naquele segmento. Assim também a gente vai melhorar o fluido de sangue naquela região e todo o processo inflamatório vai também ser diminuído. Esse caso dessa paciente, a gente está vendo que ela já, no caso, ficou presa à tração com uma faixa. Qual seria o que? Qual é a queixa dela? Então, no vídeo anterior, no caso, essa paciente, ela tem uma escoliose. A cinza, viu? A de roupa cinza, gente. Pode voltar. Aí foi de uma paciente com região lombar, né? E agora a gente vai ver um de escoliose. Esse aí também, ela tem uma lombalgia. No caso, aquele vídeo que aparece com a ferramenta lateral, né? Essa a gente utiliza para... São cintas que a gente utiliza para estabilizar a coluna e diminuir a curvatura, né? A lida, assim, a dor também, né? Sim, porque a escoliose, como ela é essa curvatura, ela vai gerar tensões musculares aonde tem o que a gente chama de jiba, que é a curva que a gente conhece da escoliose. Quais são os principais objetivos da mesa de tração no tratamento fisioterapêutico? Porque a gente falou de dois casos, né? A escoliose, a gente falou aí também na questão da região lombar. Eu vi em outros momentos que você também fez, como se estivesse alinhando aqui, nessa região da nuca, né? Inclusive, tem pessoas que sofrem, não só com questão de coluna, mas com enxaquecas e outras coisas, né? Então, a maca de flexo de extração, ela também tem um aparelho que a gente faz a tração cervical. Então, todo esse objetivo é trazer um equilíbrio para aquela região, fazer com que o sangue fluido, tenha um fluido maior. Ajudando também aqueles espaços articulares que estão comprimidos por uma má postura, né? Por umas tensões musculares, por uso de celular, por muito tempo sentado. Aí a gente melhora esse fluido e esse espaço articular com essa tração cervical. Então, essa cervicalgia ou então essa encefalite, ela pode ser causada por tensões musculares, né? Por compressão desses ossos, desses músculos que podem estar diminuindo a corrente sanguínea. É, a gente falou aí sobre a questão de tratamentos em hernia de disco e outras condições relacionadas aí à coluna. Mas, qual seria o tempo ideal de tratamento? Por exemplo, vai ao médico e ele detecta que precisa fazer um RPG ou fazer um tratamento como esse, né? Quanto tempo, tipo, eu vou conseguir aliviar essa dor na primeira sessão já seria possível? Então, essa maca também, ela faz RPG, né? Que seria uma estabilização da coluna. Geralmente, devido a ter essa manipulação, eu faço um atendimento semanal. Que é o tempo que o paciente, ele tem para recuperar o tecido que foi manipulado. E também a gente vai orientando o ritmo dele para um retorno às atividades, aos exercícios físicos. A gente inicia com alongamentos, com mobilizações e depois a gente vai orientando o paciente ao retorno ao seu exercício físico, que é importante para a gente poder ter o resultado do consultório por mais tempo. Eu estava aqui olhando o seu Instagram também, outros tipos de tratamentos que podem ser feitos relacionados, né? Como se fosse um protocolo para cada paciente. A ozonioterapia ainda é muito discutida, né? E hoje, existem até as banheiras de ozonioterapia. Eu estou vendo esse seu vídeo, onde você mostra a banheira, que ela tem várias propriedades. Esse tratamento que veio da Itália, com esses benefícios para recuperar e oxigenar o corpo humano. Eles trazem que tipos de benefícios, eu digo assim, para a saúde das pessoas? Sim. Então, esse, como você acabou de falar, ele é um tratamento já utilizado bastante na Itália. E esse equipamento que eu tenho, ele é de fabricação italiana. Olha só! São mais de 20 jatos de ozônio que você vai ter. E esse ozônio, né? Na região cutânea, ele vai ajudar a melhora dos poros e isso, todo o processo inflamatório cutâneo. Certo. Celulite, dermatite, pissorias, processos inflamatórios de pele e, sem falar, na própria cicatrização. Que a gente recebe muito paciente pós-cirúrgico que tem excelentes resultados. A gente está vendo aqui outro momento também, em um aplicativo onde é feito aqui, é uma análise, né? Para detectar o estado funcional do corpo humano. É importante fazer um exame como esse, inclusive já nessa anamnese, que é o primeiro contato, né? Para avaliar como é que está o nosso corpo através da biopedância. Seria isso? Ela é uma bioimpedância. Ela já tem nesse aparelho, na verdade, ela se chama biorressonância. Mas ela tem uma bioimpedância dentro dele também. No caso, como eu sou uma profissional que atuo nessa área de dor, eu acabei tendo que enveredar por esses caminhos de uma avaliação mais sistêmica. Que é muito importante, né? Que eu consigo ver todo esse aspecto de intestino, emocional, tudo através dessa análise biofísica, né? No que você também está mostrando aí, também existe um exame de termografia, em que a gente vai ver o nível de estresse oxidativo do corpo, ver processos inflamatórios, ver neuropatias. Então, é essa avaliação mais sistêmica que a gente vai proporcionar para o paciente um resultado melhor, porque a gente vai em busca da causa. É, exatamente. Estava vendo até aqui que nesse exame, por exemplo, é detectado bruxismo, né? Um paciente estressado, por exemplo. Às vezes você está estressado, não sabe o que é, tem o bruxismo, geralmente à noite, né? Que é ficar apertando os dentes, às vezes sofre com ATM, uma coisa vai puxando o outro, vai puxando o outro, um processo inflamatório. Então, é importante procurar um profissional realmente capacitado e que tenha todos esses métodos que são muito revolucionários até para facilitar na descoberta também, né, doutora? Sim. É, hoje também a gente percebe que o paciente vem buscando muito esse tratamento pela DTM, devido às tensões superiores, que a gente estava até falando que a marca de tração vai ajudar nisso. Então, toda essa tensão muscular, tensão de pescoço, cervical, vai fazer com que também você venha contrair essa musculatura mastigatória. Então, não adianta também você tratar só essa região de boca, né, de ATM e não cuidando também dessa musculatura cérvico-braquial. Certo. Então, é tudo, é um conjunto para a gente poder entender e dar melhor qualidade para o paciente. Muito bom todas as análises e agora a gente vai conferir os nossos telespectadores que têm suas dúvidas. A primeira participação, vamos lá. Dúvidas com a doutora Patrícia, especialista em postura e dor e uma grande fisioterapeuta. Boa tarde, Mônica, estou adorando o tema, obrigada. Eu queria saber se existe alguma contraindicação para usar a mesa de tração. O José Augusto, não é isso? Vamos lá. Sim, então, existe sim. Existe o que a gente chama de bandeiras vermelhas, né? Principalmente se a gente tiver, assim, pós-cirúrgicos, recentes, né? Se nós também temos um quadro muito agudo de dor ou de uma hérnia, a gente precisa diminuir aquele processo inflamatório para a gente poder estar utilizando com segurança a maca. Ela é bem regulada, ela tem o tempo, ela tem a intensidade, então tudo isso a gente faz. Mas precisa dessa avaliação para a gente poder entender o caso do paciente. É, cada caso é um caso. Vamos ver a Margarida Souza, Sonza, né? Oi, Mônica, boa tarde. Cheiro para você, Gaete, obrigada. Queria entender como os fisioterapeutas podem determinar a quantidade de tração a ser aplicada durante uma sessão. Então, através também da avaliação, vamos entender, e pela palpação, a gente vai entender como é que está aquele tecido. Sim. Então, existe lá na maca, ela é digital e a gente coloca a quantidade de peso que a gente quer, a tração e qual a intensidade que você faz da flexo de extração. Então, tudo isso é avaliado. É, olha, inclusive outro paciente aqui que é um tratamento de escoliose com a liberação neuromiofacial. Olha essa imagem aqui, né? A gente olha e já sente, assim, uma sensação de relaxamento, porque coloca tudo no lugar, fica tudo alinhadinho, né, doutora? Olha só. Sim. É interessante que a gente prepare o corpo para receber a marca de tração. O paciente, ele não chega lá e vai deitar na maca e a maca vai funcionar. Não, antes eu preciso avaliar esse corpo, eu preciso tratar, mobilizar e só a partir daí é que a gente vai finalizar com a chave de ouro usando a marca de tração, que é a delícia. Olha, essa marca é vida, viu? Mais uma pergunta, boa tarde, Mônica. Eu estou mandando um beijão para vocês. Obrigada. É a Catalina Souza. Eu quero saber como seus pacientes costumam descrever a experiência após uma sessão de mesa de tração. Eu vou logo responder porque eu já sou, eu sofro já há três anos, né, eu digo sofro porque às vezes a gente tem crises, né, de discopatia lombar. Tanto que meus saltos mesmo, se você observar, até no próprio programa eu uso com a meia pata, que é esse apoio na frente por orientação do próprio ortopedista. E a gente tem que prevenir para realmente não ter que remediar. Então eu já faço tratamento à marca de tração, é assim, sensacional. Só que quem realmente puder ir para poder fazer essa avaliação seria muito importante, né? É, ou seja, assim, ela me ajudou bastante a diminuir o tempo do tratamento. Sim. Até como profissional, né? Então ela me ajuda. Se eu precisava de dez atendimentos hoje, eu preciso de quatro, cinco atendimentos para me tirar o paciente da crise. Então ela é realmente bem necessária dentro do consultório. Quero agradecer a sua participação. Quem quiser mais informações, o contrato está aí no vídeo. Segue o seu Instagram também, né, doutora, que a gente mostrou agora há pouco, mas vamos reforçar para quem está em casa e quiser procurá-la. Eu que agradeço e fico à disposição de todos. Olha aí, o Instagram é arroba, é DRA Patrícia Nunes, está aí já no vídeo, tá bom? Obrigada e até uma próxima com mais novidades, ainda que eu sei que você, sua cabeça assim, ó, flui muito. Tchau.